Deixa eu retirar aqui pra ele poder passar Eu disse que a gente devia... Oxe, olha mano, tá pega, mano Mano, o maluco passou por cima, hein Salve galera do GlassBullet Na área com mais um vídeo aí para o canal De Last Day E galera, estamos aqui pra fazer uma missão aí Da sétima temporada É isso mesmo, na Torre de Rádio Vou trazer um bug aqui Que eu aprendi, vou trazer pra vocês Primeiramente vocês vai precisar da moto, tá galera Pra poder tá fazendo este bug aqui Eu vi um print, fui lá no... No Facebook lá Mostrando Do grupo de bugueiros Vou deixar na descrição aí do vídeo aí Caso você queira participar do grupo Você vai precisar retirar toda a gasolina Aqui da moto, tá Vai precisar da moto E retirar toda a gasolina dela, tá Deixa eu já pegar a gasolina que tem Dessa moto aqui também Pra poder tá fazendo esse procedimento aí, beleza Então é bem facinho aí Porque essa missão aqui A gente vai precisar fazer um sequestro, né Deixa eu já eliminar esses zumbis que tá aqui Mano, é bem facinho esses zumbis aqui, tá Você consegue... Tá eliminando sem arma mesmo Mas eu já vou eliminar eles aqui rapidamente Deixa eu pegar essas coisas que ficam nele aqui Pra não travar muito aqui, mano Porque o jogo tá sofrendo aí com... Com caídas E eu não tô gostando disso não Deixa eu já colocar aqui E se tá chegando aqui no canal através desse vídeo, galera Já se inscreva, seja muito bem-vindo aí Marque as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá Deixa eu já... Ah, não encheu a habilidade Vem cá, que aí eles matam ali Deixa eu tacar aqui, pera aí Enche a habilidade aqui Caramba, já tá vindo, mano Caramba, não encheu a habilidade, mano Aí, agora vai Beleza, a arma quebrou também Já era, foi só um Deixa eu colocar outra arma aqui E galera, na descrição do vídeo aí também Vai ter o aplicativo... Deixa eu atrair todos esses zumbis O aplicativo do... Do TikTok Você já deve ter... Ter visto esse aplicativo aí Tem como tá ganhando dinheiro em casa, tá Vou deixar o link do aplicativo O código pra você poder tá usando Você usando esse código aí Eu ganho dois contos E você ganha um e pouco, tá Depois eu faço um vídeo aí Explicando qualquer coisa Se vocês quiserem Como é que funciona Mas é simples É só baixar o... O aplicativo Colocar o meu código E você faz o mesmo procedimento Vai compartilhando aí Seus familiares Conhecidos Tá Uma ótima maneira aí Pra você poder tá ganhando Uma graninha extra aí Beleza É... Vamos tirar toda a gasolina aqui Do... Do... Do tanque da moto Cadê? E o bug ele vai consistir aí Galera É justamente É igual lá da fazenda Da delegacia Você vai posicionar a moto ali De uma maneira Onde os invasores Não consigam passar, tá Eles vão ficar barrados ali Caramba Minha moto tá bem econômica, hein Deixa eu já trazer pra cá Esse fogão monstro Da hora E galera É o seguinte Dá pra você colocar Deixar os personagens aqui Pro lado de fora Tipo o cachorro E o carinha Só que eu não aconselho Fazer isso não, tá Porque ele vai acabar matando Todos os carinhas E a gente precisa Convencer eles A se juntar a nós, tá Então vamos posicionar aqui A moto de uma maneira Onde eles não Consigam passar Deixa eu ver É Opa Fica aí Fica aí Não veio pra cá não Isso Deixa eu trazer um pouquinho Mais pra trás aqui a moto Deixa eu ver se agora foi É, não passa Tá vendo? E aqui também não passa É, quebrem todos esses baús aqui também Não vou quebrar por agora não Já vou ativar aqui a torre Já vou vir aqui pro canto Tá vendo? Ele tá falando ali com os carinhas Eu já vim logo pra cá Pra Vamos ver Se alguém Algum deles vão se render Ou não Ó, um já se aliou Um já se aliou Parece Não, nenhum deles se aliaram ainda É, tá tirando dano ali Acho que é o cachorro Deixa eu tomar uma aguinha aqui E eu vou atrair eles aqui pro outro lado Vou atrair eles pro outro lado Nenhum deles parece que se aliou, hein galera Então vou fazer o seguinte Deixa eu vir pra cá E eu já vou matar E eu já vou matar aquele ali da arma Pera aí Esse aqui, ó Deixa eu colocar minha vida aqui pra encher Porque esse aqui é chatinho Pronto Agora só Ó, um já se rendeu, hein A gente só precisa de um Atrair todos pra cá, ó Só deixar eles eliminar ali Tranquilo Tranquileba De boa Ó lá Eles não conseguem atacar a gente E o porrete do cara ali, mano Ele tá dando Olha lá, ó Tá metendo bronca Um já se rendeu Tranquilo Pera aí Vamos atrair esse outro pra cá Só chegar perto da moto aqui, ó Beleza Opa Quase me acertou ainda Me deu um soco, mano Aí, ó Tranquilo Tranquileba Um já se rendeu ali Vamos aguardar pra ver o que acontece E é isso Tá legal Tá legal Não atirem em mim Assim é que eu gosto Diplomata Passe por Pra moto Não deu tempo de ler Deixa eu retirar aqui Pra ele poder passar Eu disse que a gente devia Oxe, olha, mano Tá Pega, mano O maluco passou por cima, hein Passou por cima Então eu já retirei a moto aqui Muito fácil Vamos quebrar esses outros baús aqui Galera Quebrem todos os baús Eu não tô com machado suficiente aqui Eu não sei se vai dar pra eu craftar um machado Vamos pegar esses itens aqui Agora a gente vai ir lá no Lá no comboio Dos motoqueiros lá Onde eles estão Mano, bom trazer Acho que uns três machados Desse aqui pra mais Uns três machados de ferro Deixa eu ver se tem itens aqui Que eu possa tá pegando Pra tá Craftando Do machado E galera Como vocês puderam ver Meu jogo Deu uma travada Fechou Mano, tá horrível Pra poder tá fazendo Tá travando muito Então a sabotagem A gente precisa quebrar os baús Destruir Caixotes na torre Tá vendo? A gente destruiu Já cumpriu Esse daqui O sequestro Também a gente cumpriu E agora vai precisar Mais um roubo lá Tá galera Então se assistiu até aqui Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal Pra você não perder Nenhum vídeo Vai tá na descrição O aplicativo do TikTok Não fica moscando Vamos lá ganhar dinheiro Galera Tamo junto E eu te espero no próximo vídeo Falou Tchau Tchau